O que é? Queres apostar que estes gais são um ranking alto para caralho? Não é provável. Ou isso, ou então é com as putas das contas secundárias. Estou呢? Se você quer que esteja com as levas, me vai morrer. Pá, filhos da puta meu Pá, filhos da puta Não se esquece Foi, coa linda Favos 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 Uuuu Fala Vamos Aaaaaaah, o barco, quebram Onde está? F*** Filha da puta Ai, opa Vai lá, vai lá Filha da puta Filha da puta Foda Olha lá, olha o meu Os gás estão no peço aquino do caralho Os gás estão na puta da tanga Estou a tentar fazer os venidos A ver E aí Pai A ver Foda 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 F***ing b****, madaf***ing lutz Caralho, não é? Se não sai bem agora, foda-se. Foda-se, o cabrão tá lá sendo, filho da puta. Ah, foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se. Até para aí deixar-me guinou o caralho. Eu não vi, mas para aí... Isto são contas secundárias. É. Até para aí uns 3G4 acima. É, na pista. Espera aí. É. Vai. Da puta. É. 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 Tá. É. 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 É duana, pá. O que você espera? Não vou falar de que você passe o sol. Não sei se não a gente viu. Por que você está indo no top. Aí, fica desconcherto. não quero a a a a e a a a a a a a a e 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 Foda-se! Foda-se! Caralho! Vê? Ai opa! Viu? Foda-se! Ai que foda-se! Não vou lá nada! Foda-se! Não vou lá nada! Foda-se! Olha lá pá! Isso... É tão boa é a pizza! Foda-se! Caralho! Tu não viste? Que mordeste-lhe a pizza? Não caralho! Eu disse que sim sei que é tão boa é a pizza! Você estava a dizer que tinha que nem mordida a pizza! Eu até pensei que era verdade porque esta roubou! Eu olhei ao Libarinho e deu-lhe uma dentada na pizza! Acho que o começo fugiu! Foda-se! Foda-se!